Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia, alegre como a luz Rio é mar, eterno em se fazer amar O meu rio é lua, amiga branca e nua É sol, é sol, é sul, são mãos se descobrindo em todo azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança, sorrio, sorrio, sorrio Sorrio, 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 sorrio Rio que mora no mar, sorrio pro meu rio que tem no seu mar Lindas flores que nascem morenas em jardins de sol Rio, serras de veludo, sorrio pro meu rio que sorri de tudo Que é dourado quase todo dia, alegre como a luz Rio é mar, eterno em se fazer amar O meu rio é lua, amiga branca e nua É sol, é sol, é sul, são mãos se descobrindo em todo azul Por isso é que o meu rio da mulher beleza Acaba num instante com qualquer tristeza Meu rio que não dorme porque não se cansa Meu rio que balança, sorrio, sorrio, sorrio Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça Ela, menina, que vem e que passa Num doce balanço, caminho do mar Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema O seu balançado é mais que um poema É a coisa mais linda que eu já vi passar Ah, porque estou tão sozinho Ah, porque tudo é tão triste Ai, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que também passa sozinha Ah, se ela soubesse que quando ela passa O mundo inteirinho se enche de graça E fica mais lindo por causa do amor 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 A beleza que se enche de graça O mundo inteirinho se enche de graça A beleza que eu já vi A beleza que eu já vi Cope ao amor E a beleza que o amor